mas Fofes, qual é o seu sonho? ai Vina, eu acho que meu sonho, assim é só ser feliz, sabe eu tô muito em busca da felicidade eu não procuro sonhar mais sabe, eu acho que a vida assim ela se encarrega de fazer as coisas então eu falo assim, onde tiver felicidade é o que eu vou buscar, entendeu eu não quero mais sonhar, não quero mais planejar nada eu vou deixando a vida levar e acontecer isso se deve a maturidade? eu acredito que sim eu acredito que a gente vai aprendendo muitas coisas com a vida, né a gente vai passando por muitas coisas e a gente vai tendo que buscar um caminho, né então eu acho que quando a gente procura ser feliz, assim e no sentido de pensar realmente em mim, naquilo que me traz felicidade naquilo que me, sabe, me dá vontade de acordar de manhã e tal então assim, eu acho que a maturidade vai fazer com que a gente reflita sobre algumas coisas que vale a pena e que não vale a pena então quando a gente pensa assim eu vou ser feliz eu vou ser feliz a gente consegue sonhar e consegue realizar algumas coisas boas é porque com o tempo vai passando, né você vai teoricamente tendo noção de que o tempo passa muito rápido e que você não sabe mais quanto tempo você tem pela frente, né quando a gente é jovem a gente acha que a gente vai viver a raiva da vida e pra sempre esse dia nunca vai chegar e depois já da maturidade das coisas que a gente vai aprendendo e vai levando e vai mudando e vai, enfim encontros e desencontros a gente vai vendo que o tempo realmente passa muito rápido e que o tempo que nos resta ele tem que valer muito a pena, né tem que valer muito a pena